Ainda é poder voltar Quando quero Todos os dias levantarem A aveia se confete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer aplicar Tem gente que lê e o sol morrer Tem gente a sorrir e a chorar E é assim chegar e partir São só dois lados da mesma linha do dia O trem que chega é o mesmo trem Da partida A hora do encontro é também Despedida A placa A forma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida A vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar Tô vivendo cantando O dia tão quente que faz Tira Como é ter criança Buscando conchinhas no mar Trabalho o dia inteiro Pra vida de gente levar A água vira sala na saída Quem diminuir o água do mar Só que vai Brina A água vira sala na saída A água vira sala na saída A cada vez mais... Obrigada. Aplausos 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 2016 Aplausos Nunca ouvi que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Retretou uma galena O meu peito desce, é minha filha É uma gorda, com parada pra dormir Eu ouvi que certo, quando o nosso amor Desperta logo, logo, só o seu dia te espera E se esconde lá na serra Ei, mas galera, que é meu, não se divide Então o amor se admite, que o nosso amor Tua, em meio de rir A terra, a lua, se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Ei, mas galera, que é meu, não se divide Eu ouvi que o nosso amor existe Comparada pra um bebê O que você quando nosso amor desperta Logo, logo só se desespera E se esconde lá na serra Em uma galinha O que é medo não se dirige Nem tampouco se admite Que rindo o nosso amor Do livre e até a lua Se arriscar um convite Que o nosso amor existe Volteu pra tua alegria, ô, triste Aumada 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 Mais uma vez.